A gente começa a programação do Balanço Cultural com um evento muito bacana em Itapuí, que vai rolar amanhã na Prainha, com um dia inteiro de atividades voltadas para a leitura de forma divertida. Vai ter poesia no bosque, palhaçaria, piquenique literário, contação de histórias e outras atividades encantadoras. Começa às 11 da manhã e vai até às 5 da tarde. Tudo de graça e para todos os públicos, mas as crianças precisam estar acompanhadas. Para mais informações, acesse ativaz.com.br. E falando em livros, a quinta semana literária de Laranjal Paulista está vindo aí. Vai ser 20 a 22 de agosto, no Ginásio Municipal Anísio Garpelli, a partir das 8 da manhã. Nesta edição, o evento presta homenagem à escritora paulistana Ruth Rocha, consagrada pelas mais de 180 obras dedicadas ao público infanto-juvenil. Gosta de flamenco e quer aprender uns passos da tradicional dança espanhola? Então, anota aí que amanhã, às 3 da tarde, no Centro Cultural SESI de Sorocaba, vai rolar uma oficina de flamento negro. A ideia é que os participantes tenham uma vivência do ritmo e do canto flamenco sob a influência negra na arte. Mais informações na agenda sorocaba.com.br. Em Bauru, segue no Museu Histórico Municipal a exposição Fósseis Urbanos. Oito artistas contemporâneos mostram em estilografuras, escultura, instalações, fotografia e grafite suas obras inspiradas em cenários abandonados da paisagem real bauruense, como as estruturas da malha ferroviária. Um passeio que possibilita uma visão crítica da arte. A exposição vai até o dia 31 de agosto e pode ser visitada diariamente, das 10 da manhã às 5 da tarde. O Museu Histórico Municipal fica na rua Rio Branco, 316. Em Bauru, também música de qualidade rolando no Jazz Festival 2024. Neste sábado, tem a apresentação do duo Ana Malta e Oscar Aldama, às 4 e meia da tarde, com temas autorais e de grandes nomes da música brasileira e latino-americana. Vai ser no Sesc, que fica na Avenida Aureliano Cardia, 671. E no domingo, no encerramento do evento, tem Jazz Cobb, do Bandolim e Cleiton Menezes, grupo na Praça do Parque Vitória Régia, a partir das 4 da tarde, tudo de graça. Em Lençóis Paulista, o domingo vai ter toda a magia do mundo encantado de Peter Pan. A peça do personagem que nunca quis crescer será no Teatro Municipal Adélia Lorenzetti, às 8 da noite. A classificação é livre e o ingresso, gratuito, deve ser retirado antecipadamente na Casa da Cultura. E pra fechar nossa agenda, uma dica pra lá de gostosa. É o segundo Festival Santa Gastronomia de Santa Cruz do Rio Pardo. O evento vai ser no domingo, no recinto de exposições José Rosso, a partir do meio-dia. No cardápio, 15 criações inéditas para os fãs da boa comida. E claro, programação variada de shows, apresentações culturais e exposições. Pra quem quiser saber mais, é só acessar diarocidadão.com.br Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Léonro